Olá, eu sou a Alessandra Morgado, aqui do meu instituto, Alessandra Morgado, onde eu ministro cursos e também atendimentos. Mas hoje esse vídeo é para convidar você que trabalha com estética, que está se formando agora, a vir fazer o curso de limpeza de pele. Mas não é um curso comum, de limpeza de pele normal, não. É um curso onde a gente vai aprender a tratar a pele através de nutrição celular, utilizando principalmente os minerais para a gente fazer uma limpeza de pele completa. A gente não precisa de equipamentos. Eu vou ensinar como fazer uma extração adequadamente, como deixar a pele pronta para poder utilizar qualquer protocolo que você queira, qualquer protocolo que você tenha aprendido. Junto com esse curso eu vou ensinar o peeling de minerais, que é um peeling que revitaliza, que rejuvenesce, que restaura, que hidrata, que faz com que a pele fique muito mais viçosa, fique pronta, preparada para o dia a dia. Então esse peeling é um peeling também que é novidade no mercado e que traz um resultado muito bom. Em poucas sessões você consegue fazer um antes e depois com bastante diferença. Então eu convido você para se inscrever, convido você para poder entrar no meu canal e aí as inscrições já estão abertas e as vagas elas são limitadas, porque isso vai ser um curso presencial. Então eu fico esperando você. Um abraço e até mais! Tchau! Tchau!